A gente, você quer emagrecer? Vem comigo, tá? Existe o pó, tá? O tal de piscilo, tá? O piscilo é o pó que você toma, tá? E emagrece, é excelente, diz o médico. Olá, se a gente coloquei uma imagem aqui, tá? Pode amagrecer? É parceiros, tá? Ou tá? O doutor que eu divulguei o mundo, tá? Ou ele achará, tá? Ou colocar no YouTube ele. Ou me dá o som. Ele pode crescer até 20 vezes. 20 vezes. Então, se você comparar com o tamanho original dele. Então, é um negócio incrível. Então, no começo, ele desce pelo esôfago, vai pro estômago e ele chega lá no intestino, né? Então, no intestino é onde ele realmente chupa a água. E o que acontece quando ele chupa a água? Ele vai amolecendo as fezes. Ele vai ajudando a digerir e eliminar as fezes. Como ele ajuda a tirar as fezes, ele ajuda principalmente a quem tem hemorróida, tá bom? Hemorróida. A hemorróida são varizes no ânus e reto que são causadas por quem tem intestino preso, tá bom? Oi, Jussara Blanc. Bastos, bastos. Boa noite pra vocês, gente. Boa noite. Pão nosso de cada dia. Primeira coisa, o psílio, como eu já falei, ele melhora o funcionamento intestinal, tá bom? Então, por quê? Pela alta concentração de fibras desse psílio, ele sai... É psílio. Principalmente o líquido. E não só o líquido, mas os fragmentos que estão ali no intestino. E como eu já falei no vídeo pra vocês, o psílio forma um gel. E esse gel sai limpando as impurezas do intestino e ajuda a eliminar toxinas, mas não só toxinas, os carboidratos. E comida menos, calorias. E aí o bolo fecal se forma com facilidade e você chupa... E no cano! As fibras solúveis, elas são as responsáveis pela capacidade que o psílio tem de absorver a água e vários alimentos. Por isso que é tão importante você, inclusive, não tomar o psílio junto com suplementos ou remédios. Porque ele pode chupar, inclusive, o remédio. E ajuda a eliminar toxinas... O diabetes, claro, se ele tira pelo intestino grande parte dos açúcares, ele ajuda a controlar o diabetes. Então, por quê? Porque isso faz, o psílio faz com que o açúcar não entre na corrente...